Olá, aqui quem fala é o Marcos É que eu queria fazer um vídeo com uma pessoa Que é a Cacai, minha prima Só que ela não deixa, ela tá lá no quarto dela Mas ela não deixa Aí, então, eu vou fazer um... É, vou mostrar a casa, algumas coisas da casa dela Pra vocês Ó, aqui é onde que ela come, né? Aqui é a piscina dela, só que tá coberta, ó Aqui é a piscina dela Ó, agora eu vou mostrar uma plantação aqui, ó Tem uma plantação e um varal Aqui, ó O varal e tudo Aí tem uma floresta lá em cima, ó Tem uma floresta Aqui, ó Tem coisas aqui Que vocês não imaginam Tem uma banheirinha Aqui, ó Tem o banheiro Tem o banheiro Né? Vocês sabem, né? Tem até os canudos aqui, ó Tem tudo aqui na can... Tem algumas coisas aqui na canudinha Vou mostrar... Ah, acho que ela estuda Aqui é onde ela estuda Aqui é onde ela estuda Tem as coisas dela, o computador Uma cadeira E tem uma prateleira aqui cheia de coisa Tá, agora eu vou te mostrar o galpão Ó, ó Ó, vou dar uma girada Aqui também tem, ó Tem isso aqui Aqui... Aqui, ó Tem o banheiro Os meninos usam E aqui é o galpão Ó, podem ver Aqui é o galpão Ó, é o galpão Tem até um microondas no galpão E vocês vão achar estranho Dois microondas no galpão Dois microondas no galpão Aí, ó Tem... Tem... Uma máquina de costura Que é da minha tia Tia Kema Essa é uma... De costura Aqui... É uma parte do galpão Aqui é onde que todo mundo pede Tá? É aqui onde as meninas trabalham Que trabalham aqui Tá, gente? E tchau Marcos, Vinícius Faz um vídeo de novo Adeus